E vamos que vamos galera Galerinha para mais um Monster Hunter Vamos lá galerinha Vamos que vamos Vamos encarar mais um monstro aí Com a nossa build de martelo É, tô com essa bela build de martelo Tô usando agora o martelo do Kului Kuloi Eita nóis É isso aí galerinha Vambora para enfrentar mais um monstro aí O Pukai Pukai E vamos lá É isso aí galerinha Monster Hunter World Esse jogo que é top demais Lembrando, não esqueçam daquela Achenelada no joinha galera Vamos partir, vamos partir Para encarar mais um Monstro Vambora, vambora Buildzinha de martelo Vamos lá Vamos atrás do beat O beat está para cá Vou pegar isso aqui Só por pegar Está lotado ali Eu devia ter guardado no baú Esqueci Bora rapaz Para cá O bicho está aqui Pronto Está ali Espera aí rapaz Pega o bicho aqui Ah, a Anjanata também está ali Deixa eles brigarem Ah, voou Onde que ele foi? Saiu fora Porque regou Porque regou Galera Regou para a Anjanata Então Opa, já deixou uma pena ali Toma atrás Deu uma regada aqui Vem para cá Deu uma afinada Para a Anjanata Ele afinou Ah, não chegou nem perto Tá, vem Oh, está atrás do bicho lá Vem cá rapaz Estou correndo atrás de você com a marreta Será que dá para arrancar o rabo desses bichos Com a marreta É uma coisa que eu não sei Eu acho que não Eu acho que não dá para arrancar não Eu acho que não dá para arrancar o rabo desses bichos Eu acho que não dá para arrancar o rabo desses bichos Eu acho que não dá para arrancar o rabo desses bichos Eu acho que não dá para arrancar o rabo desse bichos Eu acho que não dá para arrancar o rabo desse bichos Eu acho que não dá para arrancar o rabo desse bichos Eu acho que não dá para arrancar o rabo desse bichos Eu acho que não dá para arrancar o rabo desse bichos Eu acho que não dá para arrancar o rabo desse bichos Eu acho que não dá para arrancar o rabo desse bichos Eu acho que não dá para arrancar o rabo desse bichos Eu acho que não dá para arrancar o rabo desse bichos Eu acho que não dá para arrancar o rabo desse bichos É, acho que arrancar o rabo do bicho não tem como hein galera, com a marretona. Não tem problema não, a gente vai arregaçar os bichos. Se não tem como, não tem problema. Se não é marretinha. Aham... Inc Gaza! Bom, a gente vai pegar a assadeira. eu moro muito rapaz para pegar a marreta no chão e ficou bolado Ah, vocês estão me atrapalhando 108 de ataque Fica mais um pouco Não vai embora não Olha aí, rapaz Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Aê garoto Fica aí garoto É isso aí galerinha Pouquei, pouquei Abatido na marreta Abatido com a marretinha Eita Vou fazer uma build bacana de marreta aqui Vai ficar legal Então é isso aí galera Então Até o próximo monstro a ser capturado Ou morto E vamos lá galerinha Obrigado E fui E aí E aí E aí E aí